A CIDADE NO BRASIL 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 PENDENÇA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL JÁ TIA TINHAM O SEU TRABALHO ESPECÍFICO E O DE JUDAS ERA ARRECADAR O DINHEIRO DAS DOAÇÕES QUE FAZIAM WHEN ELES PREGARAM PORQUE ELES PECISAMAM DE RECURSOS PARA SE DESLOCAR TANTO QUE QUANDO JUDAS SE OFERECER PARA FAZER ISSO JESUS FALOU COIDADE COM DINHEIRO NÃO VAI TIRAR MAIS DO QUE É NECESSÁRIO E APRENDA COM ISSO Começa no livro Boa Nova Essa passagem de Jesus Boa Nova Do Humberto de Campos Tá Então vejam só Judas tem essa tarefa Mas ele sendo de Da Judéia Sendo daquela região de Hebron Ele ao bregar Seria mais aceito Pela população daquela região Do que se viesse alguém da Galiléia Como a gente vê A gente fica pensando Como é que seria Como é que teria acontecido O que teria acontecido Porque ele não desenvolveu Esse tipo de trabalho Não teve tempo pra isso Ele tinha ideias ambiciosas Se Jesus não tivesse sido Martirizado Ou crucificado E se Judas tivesse ido Para a Judéia pregar Então a gente não consegue fazer Uma projeção De qualquer forma Foram projetos Que foram reportados Por conta Do episódio Do cavalo Né gente Então Jesus Ele amava Todos os seus discípulos Todos os seus apóstolos Ele amava Tanto, tanto Que deu a vida Por exemplo Acreditando Não acreditando Não Ele Perdoando Judas Que havia traído E ele sabia Sempre soube Que ele seria traído E que seria crucificado Morto Isso está em várias passagens Do evangelho Ele sabia Aí Judas tinha o seu livre arbítrio Né? Depois que ele se arrependeu Muito Ele Enfim Suicidou Não é? E aí lá Pelo anos 50 Começaram a surgir Os evangelhos O último evangelho Foi o evangelho De João Que foi escrito No comecinho Do século segundo João viveu muito Né? E ele escreveu o seu evangelho Já lá Cento e tantos anos Depois em Cristo Nesse espaço de tempo E considerando As distâncias A ignorância das pessoas A maioria Quase totalidade analfabeta As influências Daquele episódio Da crucificação A partir Da crucificação Da traição de Judas A A A fama dele Começou a deteriorar Cada vez mais Tanto que Quando a gente Dê os evangelhos Na atenção Pode fazer a busca Não permite Judas Né? Os dois evangelhos Vocês vão encontrar Não No primeiro evangelho De Mateus É pouca coisa Fala dele ser ladrão Mas quando chega Lá em João E João Fala bastante Claramente Aquele que Usava bolsa E era ladrão E tudo mais Agora a gente Fica pensando Naquele tempo Falava A história Era oral Não é? Até chegar Nos dias de hoje Como é que não foi? Mas João Escreveu o seu evangelho Ouvindo Ou seja Ao lado de Maria Maria Depois da crucificação Quando Jesus Disse para ela Que ela falou Meu filho Meu filho Ele disse Para ela Mãe Ela estava Lá em João O evangelista Lógico Ele fala Jesus Fala para ele Já no final Do drama Ele disse Mãe Esse é seu filho E filho Essa é sua mãe E eles foram Depois de um tempo Juntos Foram até a Grécia E lá Então Eles se estabeleceram O caminho E tudo mais Atenderam as pessoas E eles sempre Juntos de Maria Até que ela morresse Essa última lição Estamos comentando Agora No livro Boa Nova A última mensagem A última lição Do Nervo de Campos A lição 30 Que a Maria Era muito linda Para se ver Então vejam Judas Arrependido Muito arrependido Suicida-se Enlouquecido Quando ele viu Aquelas cenas De Jesus Ele até tentou Voltar atrás E foi pedir de volta As moedas Ele foi enganado Foi muito inocente Muito ingênuo Ele foi tentar Revolver as moedas Para os sacerdotes E tem toda uma história Que não aceitaram tudo Então enfim Ele vai Suicida E vai para aquelas Regiões trevosas Isso que eu estou falando Agora Gente Está no livro Boa Nova Está no Crônicas de Alentumo Está no Coração e Vida Da Maria Dolores Está... São livros que a gente Tem bastante acesso E divulgam bastante Todos Na psicografia De Chico Javier Tá... Então esse livro Crônicas de Alentumo Traz Uma... Um diálogo Que o... Humberto de Campos Tem Com Judas Ele vai encontrar Judas Dizendo que Ele sempre vinha Naquela... Naquele local Onde se desenvolveu Aquela cena Da crucificação De Jesus Sempre vinha Para meditar Humberto de Campos Escreveu Acho que em 1940 E pouco Não... Século passado Neado do século passado Desculpida Eu não guardar essa data E ele Ele contando Para Humberto de Campos O desespero dele A decepção Que o que que ele queria Por que que ele Entregou a Jesus Por que que ele Ele fez tudo o que fez Combinou com os sacerdotes Do cinébrio Que iria dar um beijo Na testa Para indicar Quem era O Jesus Que eles queriam Eliminar Porque Jesus Era um Impecilio Jesus era uma Ameaça A teocracia Que estava estabelecida Naquela região Ou seja Era uma questão De poder Ele conta então Que ele Ele achava Que Jesus Era uma pessoa Muito boa Gostando de pobreza Pregava Simplicidade E isso Não pressiona As pessoas A gente tem Umas coisas assim Até ontem Quando as pessoas Bem vestidas Chega o sujeito Mal vestido Fazendo um discurso Louvando Amor ao próximo Perdão Logo naquele momento Aquele povo orgulhoso Que tínhamos Né E ainda temos Em muitos lugares Da terra Liga-se Mas ali era Muito problemático Esse orgulho Que eles tinham Nunca que Jesus Conseguiria Com essa Essa atitude Com esse comportamento Jesus não Conseguiria Vencer Porque Judas Também tinha ideia De alguns textos Que a gente lê Espíritas Ele tinha aquela ideia De que Jesus Era o Messias Que iria expulsar Os romanos Era aquela ideia Que os romanos Tinham Receberam Jesus Entrando em Jerusalém Recebido por flores Coroas Flores Porque achavam Que ele era o Messias Mas o Messias Na visão deles Judeus Que iria libertá-los Dos romanos Judas também tinha Essa ideia Mas ele tinha mais Tinha que ser via política Para poder fazer Com que uma pessoa Tão fraca Não diretamente Conseguisse Dominar-lhe E enfim Vencer Aquela posição Dos judeus A proposta dele Às vezes a gente fica pensando Como é que ele pensou Uma coisa dessa Mas naquela época Vamos pensar Que estamos naquela época A proposta dele Era entregar Jesus Para os judeus Para os sacerdotes Ele seria preso Judas tomaria A frente de uma revolução Um golpe de estado Uma coisa assim Porque ele Guarda isso Ele se sentia forte E poderoso Então ele achava Que poderia tocar A obra de Jesus E aí Convenceria Esses Que prenderam ele E aí Ele acabaria Soltando Jesus Mas ele continuaria Liderando Todo o trabalho De difundir A boa nova Isso está Humberto de Campos Relatando Essas ideias De Judas Enfim Ele se mostra Muito arrependido Muito arrependido Mesmo É bonito Eu acho que não vai dar tempo Eu acho que até não vai Muito conveniente Eu ler a poesia Que a Maria Dolores Escreveu Sobre Judas Se chama Amor e perdão Ou só o perdão Em que ela Foi ela que trouxe primeiro Essa ideia De que Judas Foi Depois Foi Joana Ela conta Ela conta Que Esse arrependimento De De Judas Mas Depois que ele Se suicidou Jesus Já estava Desencarnado E Jesus Antes de aparecer Maria Magdalena No orto Jesus Vai Até as trevas Até o fim Das trevas No fundo das trevas Recatar Jesus Encontra Judas Tão Tão Enlouquecido Desequilibrado Que nem Reconhecia Jesus E Jesus Ficou ao lado Dele Por 3 dias Isso A Pedro Conta E a gente encontra Em outras fontes Ficou Jesus Ali ao lado Dele Por 3 dias Adormecesse Pudesse ser Retirado Daquele lugar Só quem ama Muito E Jesus Quando morreu Na cruz Ele já Já estava Quando ele foi preso Ele já perdoou Isso também cabe Essa literatura Ele perdoa Todos 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 Inclusive Os seus Apóstolos Que demandaram Com exceção De João O evangelista Que ficou Ao pés da cruz Com Maria Sua mãe A Madalena Maria Madalena E a Maria de Cleófas Foram as 4 pessoas Que ficaram lá O tempo todo Os outros Os outros Levantaram De medo De insegurança De fraqueza De tudo Então Ali Jesus Demonstrando Seu amor Incondicional Incondicional Foi lá No ar Esperou 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 E levou Judas Para ser tratado Então Vejam vocês O que é amor Incondicional Então Sabemos Já Já passei Para vocês Por que Jesus Foi entregue Aos judeus Pelo Pelo Judas E Também Já passei Todas as informações Mas A gente Precisa Se lembrar De alguns Pontos Que A gente Às vezes Não interpreta mal Pedro e João Foram os últimos A ficarem com Jesus Aí Pedro João Continuou Pedro Saiu Acompanhou Depois do processo Tudo De Julgamento De Jesus A distância Negou Jesus Três vezes Não é Também Nós tivemos Os outros Ficaram com medo De perseguição Demandaram Se esconderam Mudaram de trás Para não serem reconhecidos Enfim Quando Jesus Morreu Ficou A traição De Judas Ficou Forte Esse momento Da traição Muito Forte Muito forte Daí Que o tempo Veio Fazendo com que Cada vez mais Estudiasse O Judas O Judas Não é Bom Quando Quando Foi A gente Não está Entrando em detalhes A gente Estávamos falando Da literatura É Nós Tivemos Algumas revelações Espíritas De que João Perdão De que Judas Reencarnaria Como A Joana D'Arck Pois Bem Nós Cerco de 1400 Anos Depois Lá No comecinho No século XIV Ela Judas Renasce Como Joana D'Arck Num Vidarejo Isolado Da Civilização Digamos Norte Da França É Vilarejo Pequeno Os pais Muito pobres Labradores Ela Analfabesa É Uma menina Muito boa Muito caridosa Todo mundo adorava Aquela menina E Que interessante Nós Sabemos Depois Que Judas Se colocou A disposição De Jesus Para essa missão Que ligueia com Joana D'Arck Conta Nessa literatura Que eu falei Irônica Que ele sofreu Muito Muitos séculos Até que Conseguisse Se propor A esse tipo De trabalho Bem A Joana D'Arck Que nasce Na época Olha só Chegou um momento complicado Na guerra dos cem anos Quando a gente vai na história dele Essa guerra dos cem anos A guerra dos cem anos aconteceu entre a Inglaterra e a França Naquela época Naquela época Os dois países Não eram estruturados Não eram organizados Como hoje Eram feudos Quando a Europa era assim Nós estávamos no feudalismo No regime Na Idade Média Eram feudos E os feudos Que quando Seu auge Matou milhões E milhões E milhões De pessoas Na Europa Quando a população Naquela época Não foi bem assim Né E depois que teve os outros Pior ainda Ela tinha surtos E vinha E matava muita gente E essas guerras Entre os feudos Enfraqueciam esses países E a França Estava nessa condição E a Inglaterra Fazia o que? Ah Nos feudos Os feudos tinham O seu senhor Feudal E todos tinham O seu exército A sua segurança Que serviam E prestavam O serviço E eram Submissos Ao senhor Feudal Não ao rei Não ao rei Então por isso Que viviam Guilhante Entre eles E a Inglaterra Com esse enfaquecimento Da França Já tinha pegado Três regiões A Bretanha A Normandia E Não me esqueci Ah Mas vivem No norte Da França Tinha sido Já tomado Também Paris Já tinha sido Tomado Então a região toda Bem Foi nesse ambiente Que essa menina Veio ao mundo E ela Começou Desde criança proportions Vivo 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 Cri 이 A gente sabe que são espíritos, vê, tinha evidência, muito estranho para ela. Enfim, ela estava ali tendo os fenômenos mediúnicos numa época que não se reconhecia isso. Essa menina, então, foi crescendo e sempre com aquelas imagens que apareciam. As imagens começaram a colocá-la ao par da situação da França que estava agonizando. Além dessa desunião toda, as doenças, a guerra e tudo mais, um futuro incerto para a França. Engraçado, quando a gente lê o livro do Léon Delis, a gente sente o orgulho do povo, né, o orgulho de ser francês, né. Mas, enfim, todo o país deve ter isso, né, todo mundo tem que ter orgulho do seu país. Mas, aqui, a gente lê o livro e falou, ó, tá bom, deixa eu passar, porque ele foi um grande espírito, um grande, trouxe grandes, muitas informações sobre Joana Dark. Tem esse livro aqui, Joana Dark Médio, que a gente tirou muita informação daqui também, tá. É muito, muito bom. Mas, naquela época, então, ela começou a ver, a ouvir, e ela era uma pessoa considerada extraordinária, tinha dons extraordinários. Até que chegou, e quem que ela via, né? Ela via São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. Que ela reconhecia, porque estavam na igreja que ela frequentava, e ela via e conversava. E aí, esses espíritos colocaram na parte, quando estava a situação da França. E que ela tinha, ela tinha que participar, ela tinha que ir, e tinha, era dela a missão. E ela, então, um dia, decidiu ir, porque eram tantas informações, que ela se viu, assim, você vai ter que largar a sua família, deixar a família, deixar a casa, as pessoas que você gosta, para seguir uma missão muito importante. Gente, ela tinha 17 anos, a gente tem que considerar que, considerando as idades das pessoas naquela época, ela não era menina, ela já era uma pessoa, já, normalmente teria responsabilidades, com família e tudo mais. Mas, ela era pura, ela, assim, o nome era Joana Dark Lapuselli, que é pura, que é virgem, que é casta, e ela era uma menina pura nessa idade, uma coisa raríssima. Tanto que, quando foi o processo dela, várias vezes, ela teve que provar a virgindade, passar por uma condição de senhoras, nananã, para provar, porque ela era considerada bruxa, bruxa um deve ser que o outro, subentende-se, né? Pois bem, então, ela, ela foi para, procurou o destacamento mais próximo de soldados franceses, porque estava tudo secado, pela Inglaterra, né? Com o destacamento dos soldados ingleses e tal. Ela foi levada ao comandante do destacamento mais próximo, foi levada por um familiar, e ela pediu que ela queria falar com o rei, só fácil, simples assim. Ela queria falar com o rei, porque ela tinha uma proposta de trabalho, digamos, mas ela já tinha adquirido uma certa fama, porque ela era, a gente vê pelas descrições, porque o Leão Dení que colheu descrições, relatos, é uma história baseada em documentos. Ela, ela era boa, uma pessoa simples, é, ela, ela animava as pessoas, ela chegava, a presença dela impunha, porque é um espírito que tinha uma autoridade, moral muito grande que tem, que chegava, já impunha respeito. Imagina aqueles soldados, a maioria era bandido, mercenário, viviam trocando de feudo, conforme pagasse melhor, não tinha o amor, não tinha o amor, um amor a uma pátria para defender. Ela defendia o que eles iam conseguir da criagem, pilhavam, roubavam tudo, destruíam tudo depois. Então, ela conseguiu criar uma fama, tanto no povo, como naquele povo, chegou lá para pedir que queria falar com o rei, então vamos. Ela foi, Carlos VII, imagina vocês, que ela chegou e conversou a sós com esse rei, num lugar, numa reunião privada com ele, e conseguiu tudo o que queria, dois pontos, homens, cinco mil, armas, armaduras, e a dirigir as tropas, comandante das tropas ficou lá para o céu, Joana Dark, ela conseguiu isso. E logo vieram algumas vitórias importantes, reis, orleans e outros menores, os principais. Reis, era catedral, tinha catedral, até então, eram os reis coroados ali, no catedral de Reis, era um motivo de orgulho dos reis serem coroados naquela catedral. E ela conseguiu resgatar, dirigindo, comandando. Interessante que tem, a gente fica pensando, nossa, mas ia para a batalha, matava gente, a gente, a gente fica meio assim, mas tudo bem, era guerra, a gente sabe que na guerra é preciso, às vezes, seguir os comandos, os órgãos e tudo mais, né? Está no livro dos espíritos, veio de destruição. Mas existem historiadores, vários historiadores, que dizem que, na verdade, o que ela fazia? Ela preparava as tropas, ela levantava o ânimo das tropas, que estava tudo, a França, à beira do abismo, e ela conseguiu levantar o ânimo das tropas francesas, e eles começaram a reverter o domínio dos entretes. Quando chegou, enfim, Paris, eles perderam a guerra, perderam aquela guerra, aquele lugar, não conseguiram hidratar ali, né? E aí ela começou a cair em desgraça, enfim, ela foi capturada pelos ingleses, pelos franceses, da borgonha, que entregaram, que a entregaram para os ingleses, venderam para os ingleses. Olha a semelhança das histórias de Judas com a história dela. Ela foi vendida aos ingleses, e os ingleses entregaram-na para a Santa Inquisição. E aí ela foi julgada, considerada bruxa, e foi para a fogueira. Essa é a história muito resumida da Joana D'Arc, uma grande missionária. A gente vai agora retomar por que ela foi uma grande... Primeiro vamos falar por que a França, né? Por que a França, isso está nos livros, eu não me falo a isso, a gente encontra menções a isso. A França, todos os povos têm isso, gente. Têm uma missão, têm um objetivo para desenvolver os espíritos que estão lá e tudo mais, opções e oportunidades vão ter. A França assumiu esse compromisso com a espiritualidade de acolher o conservador comendido, que viria com Kardec, e Kardec explicou, aliás, todos os fenômenos que a Joana D'Arc tinha quanto a mediunidade. Então, era preciso que a França estivesse unida, unida, estruturada, organizada. Tanto assim, que depois que aconteceu esse episódio da Joana D'Arc, a gente veria a história, a gente logo entraria no renascimento. Quantos espíritos, evoluídos mais do que o comum, encarnavam na França? Nas artes, na ciência, na música, na filosofia, quantos? E a França se preparando. Se ela cumpriu tudo, é a opção, é o infernitro dela. Mas, enfim, então a França tinha esse compromisso. De receber e precisava, não poderia ser, num país dominado por um outro, além do mar, por um outro país, que iria explorá-lo, destruir, explorar, sabe-se o que seria o destino da França depois disso. Então, a gente, a gente, peraí, eu tenho que cumprir o meu programa. Ai, esqueci, gente, eu esqueci de falar uma coisa, pequena, mas eu falo. Eu hei de lembrar. A Joana d'Arc, ela deu comunicações várias, o Emmanuel fala que naquela, depois, quem a gente pôs na Revolução Francesa, em 1750 e pouco, aqueles espíritos que participaram da Revolução Francesa, beneficamente ou maleficamente, ela conduziu esses espíritos para uma nova reencarnação na Terra do Cruzeiro. Então, deve ter que esse Brasil recebeu, recebeu muitos desses espíritos bons ou não. E tem menções sobre isso de outras, que ela acompanhou também, cuidou daqueles espíritos, ela continua sendo um gênio tutelar da França. Mas, a gente falou dos livros e tudo mais, quando era Judas, quando a gente fala assim, ah, é Judas, ele é tido como um vilão sujo, mau, cruel e tudo mais. Gente, sabe, Pedro salveu três vezes, não é? Os seus outros apóstolos, com exceção de João, demandaram. Jesus ficou ali sozinho, sozinho. Quando a Jonathard foi anunciado que ela seria julgada, e seria condenada e queimada, o Carlos VII, que ela ajudara a ser coroado, rei da França, e os seus conselheiros viraram as postas para ela. Não se interessaram, e elas não quiseram mais saber porquê, não queriam ter os seus nomes ligados a uma bruxa. Mas o que aconteceu ali? Faltou coragem. Coragem. É bonito quando Jesus diz a Pedro, sabendo, conhecendo, a alma de todos os seus companheiros de trabalho, diz a ele, Pedro, o homem no mundo é mais frágil que mau. E nós estamos nessas categorias, não é? Pois bem, então a missão, para a gente finalizar sobre a missão da Joana Dark, não foi somente libertar a França, que ela pronto, ajudou, né? Muito, depois tinha mais lugares para serem conquistados ali, no território. Mas ela conseguiu criar na tropa o amor da pátria, que não havia antes, em lugar nenhum na história. Nós estamos no século XV. Não havia. Ela animava as pessoas, as pessoas se envolviam nesse amor pela pátria, porque ela queria que amassem o rei e a pátria, não o servo ou o senhor Ferdão. Foi uma mudança muito grande. Logo depois, começaria a Renascença, em 1500, qualquer coisinha. Então, essa missão dela também foi ajudar, colaborar com a implantação do espiritismo, gente. Do espiritismo. Contribuiu pelo autoestima dos povos. Ela foi uma revolucionária, cabra a mão, né? Ela era missionária de Deus e tudo mais. E por quê? Ela tinha três coisas. Ela tinha inspiração, ela tinha ação, ela não hesitou em deixar a família, tinha paixão. E ela foi um soldado, segundo as descrições que o Leão Demi traz, ela foi um soldado de muita, muito pulso. De muito pulso. Forte. Também ela fez com que, então, a França, essas consequências, até hoje se sente, ela fez com que a coisa mudasse de novo. e nós temos hoje, ela como padroeira, para vocês terem noção, só em 1909, se eu não me engano, é que a igreja fez uma revisão do processo dela e anulou o processo, depois de mil e mil anos, não, quatrocentos e tantos anos. Em 1920, ela foi proposto que se tornasse a padroeira da França, quando ela é hoje a padroeira da França, justamente, muito justo, porque ela defende. Defende a França e está lá trabalhando, né? Bom, para nós encerrar, então, a gente vai pensar no Judas, vamos voltar a ele. Quem é Judas hoje? Quem trai? Quem trai? Quem trai a Padre? Quem trai Jesus? Hoje? Então, Judas não foi o único, não foi o último. É para a gente olhar, noticiar, quantos, quantos se utilizam da religião e traem Cristo em religiões correntes, que se dizem cristãs. Nós não podemos cair nessa nunca. Nunca. Nós temos que ser rigorosos. nós assumimos como pátria um compromisso com Jesus. Quando abraçamos a proteína espírita, não estou falando individualmente, como povo. É uma opção nossa. Quando a gente lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria, o Universo, a gente fica pensando, nossa, que coisa mais pouco romântica, meio minimícola. Claro que pode não ser parte do Universo. Depende de nós. Depende de nós e daquilo que nós fizemos no Espírito. Então, queridos, era essa mensagem. É ridículo essa cerimônia, entre aspas, de malhar um justo, porque as pessoas estão descarregando suas raícas, às vezes, no político, de um lado, no político do outro. Todo mundo mereceria ser malhado, todo mundo, e tem lá uns dobaquinhos fazendo bicho. Então, se a gente puder evitar, vai ser complicado, mas, quem sabe, a gente consegue evitar alguma coisa. A cena é degradante, mas mostra aquilo que a nossa sociedade ainda é. Obrigada, e as respostas tenham sido dada. Mestre, 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 Mestre Jesus, envolvido-nos ainda, Senhor, pela beleza da leitura da noite e refletindo sobre as missões, sobre as missões que nos foram trazidas desses personagens maravilhosos que devem trazer para cada um de nós o exemplo daquilo que nós precisamos buscar, que é a nossa transformação no nosso íntimo. A transformação que se faz, Senhor, quando a cada dia nós lutamos contra as nossas más tendências, onde nós tentamos e nos esforçamos para nos livrarmos do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Transformação que nos atrasita todas as vezes que nós buscamos as frições do Teu Evangelho. Buscamos praticar caridade, o amor ao próximo, na essência grandiosa que o Senhor nos ensinou. quando buscamos ser mais tolerantes e mais compreensivos e quando trabalhamos com afinco para que as missões de amor que o Senhor nos tem deixado através dos tempos não fiquem só nas páginas, as que tenham habitar em nossos corações e nas nossas mentes para que, além de nós, Senhor, possamos realizar as transformações necessárias para que alcancemos a perfeição que o Pai preparou para cada um de nós. Nós te agradecemos e muito, Senhor, que podemos refletir e aprender com esses exemplos. Temos o Teu Evangelho como nosso guia. Temos o tempo que Deus nos deu com as sucessivas reencarnações para que possamos aprender e colocar as missões em prática. Te rogamos, Senhor, as bênçãos e que o Senhor nos fortaleça o ânimo e a boa vontade para que possamos realizar essas transformações que nos levem ao lugar que o Pai preparou para cada um de nós. Seja conosco, Senhor, hoje e para tudo e sempre que assim seja. Amém.